O Pelotô Mirim afasta crianças da vulnerabilidade social com atividades lúcidas na cidade de Picos. Coloca na tela aí, rapidão. Pois é, além de estarmos na rua cumprindo a nossa missão constitucional de fazer policiamento ostensivo, nós aqui do 4º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Picos também estamos na rua, nos bairros, nas escolas, fazendo também a prevenção primária, um trabalho de base com crianças e adolescentes. Então, nós temos aqui também o ProERD, além das nossas palestras nas escolas, e também o Pelotô Mirim. Então, é um projeto Pelotô Mirim, projeto que visa trabalhar com crianças e adolescentes de 8 a 15 anos aqui na cidade de Picos. Nós estamos inseridos em seis comunidades aqui do bairro, aqui da cidade, trabalhando com um público de, em média, 300 crianças e adolescentes. Diminuímos o envolvimento de crianças e adolescentes no mundo da criminalidade, tentando, assim, cessar esse ciclo de renovação nesse mundo crime, no mundo do envolvimento com a droga, no mundo da violência. Então, agradecemos pela oportunidade, segue aí alguns registros de atividade desse fim de semana, onde nós tivemos a aula inaugural de mais um Pelotão aqui na cidade de Picos, e a visita de um Pelotão à sede do 4º Batalhão, conhecendo parte das tropas especializadas aqui do 4º Batalhão, Canil, Arrocan, e as instalações do Batalhão. Abertura 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 Abertura